Boa noite, Matildes e Matildos! Não sei se vocês, assim como eu, ficaram oriçados com a divulgação do teaser da Netflix da segunda temporada de Cidade Invisível. Nesta segunda temporada, nós vamos ter novas histórias baseadas, né? Logicamente, na continuação do que aconteceu com o Eric, né? Teremos a nossa Cook e teremos novas lendas do folclore brasileiro. E neste vídeo de hoje, nós vamos adentrar um pouco mais sobre as lendas do folclore que foram explicadas na primeira temporada. Eu vou falar das lendas do folclore como elas realmente são, não como nós aprendemos na escola, como surgiu cada lenda. Não é bem do jeito que nós aprendemos na escola. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu, caiu da boca de Matilde, virou assunto. Vamos começar pela querida Cuca. Nós aprendemos na escola que a Cuca é uma bruxa, metade do corpo jacaré, aquele cabelo louro. Um pouco disso vem da influência dos livros do escritor Monteiro Lobato, do programa de televisão. O sítio do Pica-Pau Morelo, que aparecia, aquela cuca, que era um jacaré, que tinha o cabelo loiro, que estava sempre mexendo aquele caldeirão, sempre fazendo maldades, querendo pegar uma criancinha para encher o bucho. E quando nós nos deparamos com a cuca maravilhosa e brilhante de Alessandra Negrini na cidade visível, a gente ficou assim um pouco estranho, um pouco confuso. Mas peraí, cadê o jacaré? Os religiosos do folclore brasileiro afirmam que a origem do ser que nós conhecemos como cuca vem da Península Ibérica, da região da Espanha e Portugal. E que ao chegar aqui no Brasil, houve várias transformações, mudanças, culminando com os livros de Monteiro Lobato, que Monteiro Lobato redesenhou a cuca. Mas, afinal das contas, quem é então, como surgiu a verdadeira cuca? Ela vem de Portugal e Espanha, onde lá é conhecida como coco ou coca. Que, numa tradução simples, quer dizer cabeça ou crânio. Há também indícios de que coco ou coca, do idioma mibunda, que é um idioma de origem da África, quer dizer avô ou avó. Portanto, a cuca verdadeira, ela é uma bruxa muito poderosa, uma anciã, que tem vários poderes, ela não perde tempo comendo criancinhas, na verdade. Os poderes desta bruxa anciã são muitos, como se teletransportar, poderes de poções e magia. A coco ou coca, ela pode se transmutar em animais, sendo que um dos animais que é conhecido que ela pode se transmutar são mariposas. Mariposas que é da família das borboletas. Daí que, na Cidade Invisível, nós vimos a cuca de Alessandra Negrini se transformando em borboleta. A coco, a cuca, ela é uma bruxa também com poderes dos sonhos. Por isso que vimos a bruxa, a cuca de Cidade Invisível, que ela adentrava nos sonhos, ela via o que as pessoas viam, porque o reino dos sonhos, originalmente a gente conhece meio que como sendo dos domínios do Deus Morfeu. Tudo que é criado no reino dos sonhos pode ser transportado para o real, para o nós acordados. E tudo que nós vimos, vemos, ouvimos, quando estamos despertos, podemos levar para o reino dos sonhos. Por isso que a cuca que foi retratada em Cidade Invisível é sim a cuca real. O folclore brasileiro, baseado nas obras do escritor Monteiro Lobato, foi algo mais para assustar criancinhas. Porque aqui no Brasil, a história da cuca que nós conhecemos, é que a cuca é uma bruxa que pega as criancinhas, que são desobedientes e leva elas embora. Então, é uma lenda que foi se moldando com o passar do tempo na cultura popular, de forma a amedrontar, digamos assim, as crianças. Mas a coco, a coca verdadeira, é uma bruxa poderosíssima e não tem nada de jacaré. Pode sim se transmutar em animais, mas jacaré não é uma das opções, digamos assim, que a coco utiliza. Ela utiliza mais opções de se transmutar em aves. Existe também uma teoria de que a coco, a cada mil anos, ela precisa ser substituída. Em Cidade Invisível, nós vimos como foi a transformação da cuca de Alessandra Negrini, que ela era apenas uma jovem que havia engravidado fora do casamento, foi expulsa pelos pais de casa, acabou entrando em trabalho de parto no meio da floresta de um bebê natimorto e acabou adormecendo devido à dor que ela sentiu no parto, o cansaço e a dor de perder o filho que ela estava carregando, que acabou nascendo morto. E nisso nós vimos uma borboleta que vai sobrevoando e para nos seus olhos. Isso pode ser uma referência também de que as borboletas, sabe aquele pó que tem nas asas da borboleta? Acredita-se que aquele pozinho pode cegar, pode cegar a visão. Por isso que quando também no final, caso vocês não tenham assistido, vai um pequeno spoiler, de quando ela foi tentar salvar o Eric do corpo seco, ou o Curupira do corpo seco, enfim, tinha que salvar todo mundo, ela se transforma em borboleta, ela sobrevoa e cobre os olhos do Eric no finalzinho da primeira temporada. Então, esta figura, a Cuca, é a Coco e apenas é uma fantasia criada pelo lúdico de Monteiro Lobato para assustar criancinhas. Cuca jacaré, a Cuca que come criancinhas. A verdadeira Cuca tem poderes, principalmente com o objetivo de proteger a natureza. A segunda lenda, na primeira temporada de Cidade Invisível, nós temos o Curupira. O Curupira que nós aprendemos na escola, que é um menininho com os pezinhos virados para trás, que sai correndo, que é protetor das matas, das florestas, dos animais, contra caçadores, invasores. Em Cidade Invisível também, a função deste ser místico é exatamente essa. O Curupira também é descrito como um protetor das matas. A lenda que nós aprendemos quando criança, explica-se que o Curupira, ele desorienta caçadores e invasores na floresta que acabam se perdendo lá dentro e nunca mais são encontrados. Aquelas pessoas que entram na floresta com o objetivo de fazer algum mal, tanto a própria floresta, as árvores, ao chão, ao solo, as plantas, como aos animais que ali vivem. O Curupira é um dos seres mitológicos mais antigos falados aqui no Brasil, na nossa cultura. Não se tem exatamente ideia de quando que surgiu a lenda do Curupira, mas é a lenda mais antiga, narrada de boca em boca, passada de geração em geração. A palavra Curupira vem do tupi antigo, que alguns especialistas acreditam que significa corpo de menino. Em Cidade Invisível, o Curupira se transformou em Curupira porque havia uma tribo indígena e havia um índio que ele era muito protetor da mata, da natureza, e havia um caçador que era muito mau, que era muito perverso e muito ambicioso, bem comum do que a gente vê, né? Mas enfim, e tentou invadir aquela floresta e tirar ele e a sua família, a sua aldeia dali, e acabou matando todos os membros da sua família. E ele acabou tirando a vida deste caçador que, na série, acabou virando o corpo seco. O corpo seco, existe a lenda de que é um ser de extrema maldade, que a terra rejeitou e aquele ser, aquele espírito, aquela energia ficou vagando. Só que no caso de Cidade Invisível, a Cuca prendeu essa energia, prendeu essa maldade, prendeu esse ser com feitiços no seu próprio túmulo. A terra rejeitou, mas através de um feitiço que a Cuca fez, este espírito, esta maldade, este ser, acabou aprisionado ali, que posteriormente ele acabou sendo solto e causou todo o terror que nós vimos, se vocês não viram, recomendo ver, na primeira temporada de Cidade Invisível. O primeiro registro histórico do Curupira, de uma carta escrita do padre jesuíta José de Anchieta, que, na carta, que os indígenas que habitavam o Brasil naquela época, descreviam um ser que era protetor da floresta, que eles tinham muito medo, porque este ser não permitia que ninguém invadisse os seus domínios, ou seja, a floresta, e que esse ser confundia caçadores, atacava, e que os indígenas como forma de pedir proteção a este ser e pedir permissão para entrar na mata, caçar os seus alimentos, pegar as suas plantas. Eles lhe ofereciam alguns presentes, como tabaco, chassa, cocares, penas, flores, como um pedido de proteção a este ser que eles narraram para o padre Anchieta, que posteriormente acabou escrevendo uma carta dizendo que havia um ser malicioso e extremamente perigoso que habitava as matas. O primeiro registro histórico escrito sobre o Curupira foi por volta de 1500, logo após a invasão das terras brasileiras, das terras indígenas, ele escreveu esta carta. Outra figura que apareceu na primeira temporada de Cidade Visível, que no primeiro momento surgiu várias dúvidas de que lenda, de qual lenda poderia fazer parte, foi o Tutu, que no primeiro momento pensou-se que poderia ser o bicho papão. É mais ou menos isso. A lenda do Tutu aqui no Brasil, ela tem várias vertentes. O Tutu Marambá, que é da família dos papões, ou da família do bicho papão, que nada mais é que uma lenda criada para dizer que havia um bicho que comia criança. Tutu possivelmente surgiu origem na área da palavra Kittutu, que vem da língua chamada Quimbundo da Angola, que significa ogro, papão. Uma das características desse Tutu é ser brigão, é ser forte, é ser ranzinho. Há também uma união do Tutu Marambáia com um ser que é conhecido na região da Bahia, que é um porco do mato chamado Kittutu. Daí surgiu também, uniu-se de Kittutu, Tutu, porco. Por isso que na série de Cidade Invisível, o Tutu, ele se transformava em porco. Outras denominações para Tutu Marambáia ou bicho papão é Tutuzambê, Tutucambê ou Tutumambê. É originário da língua Quimbundo, que é uma língua angolana, que quer dizer fantasma. Em algumas regiões também, o Tutu ou o bicho papão, ele não tem uma forma física. Ele é descrito apenas como uma sombra grande e escura, que vem e rapita as criancinhas que são desobedientes com os pais. Ou seja, o povo antigamente, a forma de educar é o quê? Cria bicho. Não quer que a criança saia dos conformes? Quer que a criança seja quietinha? Cria-lhe bicho, taca-lhe bicho. Porque eles criavam o bicho de tudo quanto é jeito para assustar as crianças. Era mais ou menos assim que criar. Por isso que tinha 15 e 20 filhos, né? Hoje em dia as crianças não acreditam em mais nada. Daí que surgiu essas... Porque cuca pega a criança, bicho papão pega a criança, tudo pega a criança, gente. Tudo pega a criança. Uma parcela bem graúda das narrativas que nós temos dentro do folclore é para assustar as crianças. Outro ser que nós vemos em Cidade Invisível é a Iara. A Iara que nós aprendemos na escola é uma sereia metade mulher, metade peixe que canta seduzindo os homens para o fundo dos rios, dos mares e os mata. Na série também ficou mais ou menos por isso aí. A sereia Iara lá também ela cantava e tal apesar que não aparece ela fazendo isso com os homens no geral, né? Ela tentou fazer isso com o Eric mas conta como ela foi transformada em Iara. A lenda de Iara aqui no Brasil ela surgiu a princípio de origem indígena porém a história que nós conhecemos de que Iara era filha de um pajé fazia parte de uma tribo na região da Amazônia era uma exímia guerreira valente, forte e seus irmãos tinham inveja dela tentaram matar ela mas ela como era mais forte como ela era mais habilidosa nas lutas ela conseguiu vencer os irmãos e acabou matando eles por medo de retornar à sua aldeia e ser punida pelo seu pai que era o pajé ela fugiu porém o seu pai conseguiu encontrá-la e como forma de punição de castigo por ela ter tirado a vida dos irmãos jogou ela ao rio no rio os peixes olharam nossa mas é muito bonita vamos transformar em sereia e transformar ela em sereia esta é a lenda que nós conhecemos e ouvimos desde criança na escola porém o folclorista Luiz da Câmara Cascudo que é um dos maiores folcloristas do Brasil ele afirma que a lenda da Iara é uma mistura europeia que ao chegar aqui no Brasil se deparou com as lendas locais e se transformou na lenda da Iara segundo o folclorista Luiz da Câmara até o século XVIII não tinha nenhuma lenda que falasse nenhuma lenda indígena que contasse a história de uma sereia que era metade mulher metade peixe que seduzia homens levava para o fundo do mar e com a chegada a razão parará dos portugueses no Brasil em Portugal havia a lenda das sereias gregas que eram mulheres que seduziam navegantes marinheiros viravam navios e matavam tripulações inteiras de homens e levavam tudo para o fundo do mar porém essas sereias gregas que eram descritas no folclore de Portugal na época da invasão do Brasil em 1500 elas eram parte mulher e parte pássaro e não peixe porque pássaro canta peixe não canta né a parte do peixe que veio a mulher com parte peixe surgiu aproximadamente no século 15 em Portugal com a introdução da lenda da Moura Encantada que é uma mulher que cantava enfeitiçando os homens e lhe oferecendo riquezas e depois mas não fala que a Moura Encantada levava para o fundo do mar e que a Moura Encantada ela tomava a forma de mulher e ela seduzia os homens igual a Iara porque as sereias gregas elas não tomavam forma de mulher e saiam caminhando elas tinham uma forma metade mulher e metade peixe e elas cantavam e seduziam os navegantes no Brasil havia a lenda da Ipupiara ou o Ipupiara acredita-se que seja a Ipupiara que é que seria um ser que habitava ao fundo dos rios que os indígenas mencionavam aí os portugueses Benglé e Bencré juntaram a Moura Encantada sereias gregas um ser que mora no fundo do rio e afogam as pessoas juntou tudo e deu o que? Iara e aí com a chegada com o começo do tráfico das pessoas da África quando começou aqui no Brasil começaram a chegar as pessoas escravizadas aqui as pessoas escravizadas viam dos seus países com as suas próprias culturas uma dessas culturas que o povo que foi escravizado trouxe era o culto a orixá feminina Iemanjá ou Iemanjá como é pronunciado em Iorubá que é a mãe da água que é a mulher mãe de todos os filhos que é a senhora dos mares juntou Iemanjá com Moro Encantada com Hipupiara deu Iara e aí surgiu e aí começou a ser falado da mulher meio peixe meio mulher que cantava afogava o povo piriri pororó somente no século 19 que começaram a desenhar rostinhos com a figura que nós conhecemos que nós vemos nos livros estampada da tal sereia Iara que é uma moça uma índia bela muito bonita cabelos longos e pretos olhos castanhos e brilhantes com uma beleza fascinante esta é a história não contada destas quatro lendas do folclore na primeira temporada também foi falado do Saci Pererê porém o Saci Pererê a história dele é bem maior do que o habitual então eu vou ter que separar num vídeo vou ter que fazer um vídeo separado só pra contar a história do menino que nós conhecemos como a lenda do Saci Pererê essas quatro entidades do folclore que eu falei hoje são todas elas foram descritas em cidade invisível usando elementos que já existem dentro do imaginário do folclore brasileiro e buscando também histórias além disso dentro da sua origem como lenda eu agradeço a todos que assistiram peço que se não se inscreveram ainda se inscrevam no canal se quiser deixar sugestões algum tema que vocês gostariam que eu pesquisasse trouxesse pra vocês vou fazer a parte o vídeo sobre se Pererê como nós conhecemos e como ela realmente é e também das próximas entidades seres místicos da cultura do folclore brasileiro que serão descritas na série cidade invisível que vai ao ar a segunda temporada agora o dia 22 de março esse é mais um vídeo da sexta história lembrando que caiu caiu na boca de Matilde virou assunto Tô Tô